Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar aqui pra vocês o dia que eu fui assaltar, tá? Eu trabalhava numa loja, eu era a caixa desta loja, quando eu morava em Ijuí ainda, tá? Eu morava sozinha, tá? E era época assim, ó, que a loja ficava aberta até mais tarde, sabe? E quem é caixa, e quem não é também sabe disso, né? O caixa é o último que sai da loja ou do mercado, né? Dos estabelecimentos, porque ele é o último que fica ali atendendo, né? E ainda assim, depois a gente tem que fazer o fechamento do caixa Era uma, era a noite assim, fusque-fusque, sabe? Quando não é nem dia e nem noite É, eu não gosto quando é assim, porque não é nem dia nem noite e parece que fica tudo turvo, sabe? Fica embaçado assim, ó, o dia, a noite, não sei explicar Mas era por volta de umas sete e pouco da noite já Tava chegando cansada do meu trabalho E eu morava num apartamento Que era um lugar que eram vários apartamentos Eu morava no centro, tá? E tinha sim uma parede E aqui ficava a porta da garagem Então podia muito bem alguém se esconder aqui E quem tá vindo na rua não enxergar quem tá ali Foi o que aconteceu comigo Eu tava chegando, eu tava do outro lado da rua Eu não sei por que eu nunca vinha daquele outro lado da rua Porque nem era o meu lado Aquele dia eu resolvi vir daquele lado Quando eu parei na calçada pra atravessar a rua Eu vi que tinha uma mulher sentada, escorada nessa parede Era o lugar onde eu precisava passar Eu fiquei com medo, mas, né? Eu precisava entrar na minha casa Eu peguei a chave do portão Que ficava a chave do portão E a chave da porta da minha casa Coisa que eu não aconselho A gente quer praticidade E acaba colocando as chaves tudo num molho de chaves só Foi o que tava, o que tinha acontecido comigo Peguei a minha chave Fui no portão da garagem, né? Portão pequeno Esse portão que fica no meio, né? Da porta grande da garagem E coloquei a chave Quando eu abri Eu entrei Ela levantou E quando eu fui fechar a porta Ela colocou o pé Aí ela tava com um estilete Fazendo assim pra mim E aí ela me disse Tu tem dinheiro? Eu quero dinheiro Gente de Deus Eu fiquei apavorada Porque nunca tinha acontecido nada Igual comigo, sabe? E aí eu disse pra ela Eu não tenho dinheiro Ela disse Eu quero dinheiro Tu tem dinheiro? E tinha Num apartamento ao lado do meu Tinha gente na sacada Homens na sacada Né? Meus vizinhos na sacada Eles viram tudo Mas não agiram Isso que me dá raiva Porque eles não agiram Eles não fizeram nada Aí eu disse Eu não tenho dinheiro Ela pegou Ela simplesmente Ficou apontando aquele estilete Pra mim Pedindo dinheiro Eu disse que eu não tinha dinheiro Ela pegou a chave Da minha mão Que tava Que eu tava com a chave Pra chavear a porta Ela pegou a chave Tirou a chave Da minha Do portão ali E saiu correndo Gente eu entrei Num estado de nervos Muito grande Aí eu comecei a gritar Corre Me ajudem Me ajudem Porque ela roubou A minha chave Ela roubou A minha chave E aí eles vieram Assim O que que aconteceu? Ela roubou A minha chave E aí o pessoal Da sacada de cima Do apartamento de cima Foi na sacada Disse Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia E aí gente Eu tentei Ir atrás dela Eu vi Pra onde ela foi Claro que eu não fui Atrás dela Eu fui Até o meio da rua Pra ver A direção Que ela tava indo Pra se a polícia Chegasse e me perguntasse Os guri Os homens Que moravam Nesse apartamento Que viram toda ação Uns frouxo Eu sei gente Que Que ela tava armada Com estilete Mas eram vários homens Tipo Não custava Tentar Entendeu Me ajudar Ou tentar Cair atrás dela Mas enfim Aí eu comecei A chorar muito Porque eu fiquei Muito desesperada Aí depois A polícia chegou E aí eles Me perguntaram Pra onde ela tinha ido Eu mostrei Pra onde ela foi Eu liguei Pra minha irmã Desesperada Minha irmã Pegou a moto Foi lá onde eu tava Eu não tinha como Entrar no apartamento Porque eu só tinha Aquela chave A polícia foi Conseguiu Encontrar ela Lá no centro Eu morava No centro E duas quadras Assim Acima Já era O Vucu Vucu Sabe O fervo Do centro Daí nisso Já era Noite Já era bem escuro Ele A polícia Avistou ela Quando tentaram Abordar ela Ela pegou A minha chave E jogou Num terreno Baldio No matagal Tentaram procurar Tá Esses meninos Esses guris Que moram Que moravam Num apartamento Que viram tudo Depois que eles foram lá Eles tentaram Procurar a minha chave A minha Irmã Também Né Ela veio Veio as duas Se eu não me engano Gente Eu entrei Num estado Assim De nervos Terrível Terrível A gente fica Completamente Paralisada A polícia Veio Então Disse que Não tinha conseguido Pegar a minha chave Eles não conseguiram Achar a minha chave Ninguém conseguiu Achar a minha chave E no No fervo No vucu-vucu Ali A polícia Acabou perdendo A A mulher Que me assaltou Mas Ela era Uma grande Conhecida Já Da Da polícia Ela já era Conhecida Por esse tipo De furto Por esse tipo De assalto E o que me foi Informado Que ela era Uma viciada Em drogas Tá Provavelmente Ela queria Dinheiro Pra droga Pra bebida Alguma coisa Assim E Me disseram A polícia Me disse Que ela era Uma Positivo De HIV Que Eu tive Muita sorte Que ela Não me cortou Porque Geralmente Ela usava Um Esse estilete Aí já Com o sangue Dela Pra ferir As outras Pessoas Pra Sei lá Gente Passar O O Vírus O Vírus HIV E Que Eu tive Muita sorte Que ela Não Me feriu Gente Realmente É Deus Sabe É Eu sei Que não Era uma Arma Não Era um Revólver Mas Era um Estilete Ela ficou Todo o tempo Apontando Estilete Pra mim Perto De mim Assim Bem pertinho De mim Me pedindo Dinheiro E eu Não tinha Dinheiro Eu dizia Que não Tinha Dinheiro Tipo Eu Não Ia Dar Né Gente E Mas Graças a Deus Ela Não Me Feriu Sabe Deus Deus Colocou A mão E Ela Não Não Me Feriu Ela Não Fez Nada Ela Só Pegou E Roubou A Minha Chave Eu Fiquei Assim Com Muito Medo Eles Disseram Assim Pra Minha Polícia Se Você Tem Condições Você Precisa Chamar Um Chaveiro Isso Já Tinha Se Arrastado Já Era Eu Acho Que Dez Horas Da Noite Se Você Tem Condições Você Precisa Chamar Um Chaveiro Agora Pra Trocar A Fechadura Da Tua Casa Porque Ela Jogou A Chave Ela Sabe Aonde Ela Jogou Ela Pode Jogar A Chave Fora Ter Jogado A Chave Fora Pra Depois Ir Lá Pegar A Chave Pra Depois Vim Aqui E Roubar O Teu Apartamento Meu Deus Do Céu Eu Me Desesperei Gente Uma Assalariada Que Nem Eu Era Morando Sozinha Recebia Só Uma Vez Por Mês Sem Dinheiro Nenhum Eu Não Sei Eu Acho Que Realmente Eu Devia Ter Porque Eu Lembro Na É Que Custou Trinta Reais Pro Chaveiro Ir Lá Fazer O Que Ele Fez E Aí Eu Tinha Esse Valor Mas Tipo Luz Era Comida Era Tudo O Meu Marido Hoje Na Época Era Meu Namorado Morava Em Outra Cidade Ele Me Ajudava Também Os Móveis Que Eu Tinha Quando Eu Fui Morar Sozinha Foi Ele Que Comprou Tá Ele Me Ajudava Pagar Aluguel Me Ajudava Em Tudo Mas Naquele Dia Em si Eu Tava Seca O Que Eu Tinha Realmente Deu Pra Eu Gostaria Bem Mais Tá Mas Eu Acho Que Ele Se Compareceu Pela Situação E Ele Trocou A Minha Fechadura Tá Me Deu Uma Chave Nova E Eu Tava Tão Desesperada Eu Chorei Tanto Eu Fiquei Tão Desesperada Com Tanto Medo Que A Minha Irmã Levou A Outra Irmã Minha Pra Casa E Ela Veio Pra Meu Apartamento Dormir Comigo Porque Eu Não Tinha Condições De Dormir Sozinha Eu Não Ia Conseguir Dormir Sozinha Eu Tava Com Muito Medo Aí Eu Fiquei Com Tanto Medo Tanto Medo Dormir E Eu Tive Um Sonho Um Pesadelo Horrível Eu Sonhei Parecia Tão Real Eu Sonhei Que Ela Pegou Minha Chave Que Ela Foi Lá Na Porta E Que Ela Abriu A Porta Quando Pelo Trauma Pelo Pavor Que Eu Passei Eu Fiquei Com Muito Medo Aí Enfim No Outro Dia Eu Fui Na Delegacia E Registrei Tudo Certinho Né Já Tinha Feito Na Noite Que Aconteceu Com A Polícia Que Foi Lá Né Mas Continuidade Ao Caso Depois De Onze Anos Eles Me Ligam Perguntando Se Eu Queria Dar Continuidade Ao Caso Eu Disse Não Tá Eu Disse Se Eu Quiser Dar Continuidade Ao Caso Ah De Você Tem Que Vim Aqui Assinar Os Papéis Não Então Vamos Deixar Assim Né Vamos Deixar Assim Nem Tem Por Que Então É Isso Gente Essa Foi A Minha Experiência Horrível Não Foi Arma De Fogo Muitos Podem Pensar Mas Foi Uma Arma Branca Como Dizem Né Eu Acho Que O Estilete Entra Nesse De Arma Branca E Foi Muito Apavorante Eu Tenho Muito Medo Quando Eu Estou Na Rua Assim Que Eu Estou Sozinha Dificilmente Eu Vou Para os Lugares Assim A Pé Sozinha Mas Quando Eu Vou Tenho Medo De Fica Desconfiado Isso É Muito Ruim Porque Você Desconfia De Todo Mundo E Na Verdade Hoje A gente Não Pode Confiar Em Ninguém Na Verdade A Coisa Tá Tão Perigosa Que A gente Não Pode Confiar Na Verdade Em Ninguém Na Rua Assim Que Eu Digo Na Gente Mas Então É Isso Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Né Uma Coisa Que Eu Não Gostei Do Foram Inscrito Deixe Seu Like Ative Todos Os Sininhos As Notificações Quando Você Se Inscrever Para Me Ajudar Tá Bom Beijo E Até O Próximo Vídeo